Hoje, eu e meus amigos vamos fazer uma competição pra ver quem consegue pegar uma fruta primeiro, level 1, no Blox Fruits. Então já deixa o seu like e passa no meu canal de lives que tá aí na descrição. E lembrando que a gente posta vídeo de Roblox aqui todos os dias, beleza? E eu sei que você deve estar se perguntando, mas João, não tem como mais pegar fruta level 1 aqui no Blox Fruits. É, eu sei disso. Mas basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se uma pessoa level 1 começasse mesmo e fosse pegar a sua primeira fruta, sem ajuda, sem nada. Eu sei que existe outro meio, outro método, mas pra esse desafio a gente tem algumas regras. Primeiramente, a gente tem que pegar uma fruta física, ou seja, a gente precisa pegar a fruta na nossa mão. A gente vai fazer uma disputa com três pessoas e todas elas vão estar no mesmo servidor. Ou seja, vai ser uma guerra onde cada um vai estar podendo roubar o farm do outro. Enfim, mas basicamente vai ser uma guerra onde a gente vai estar no mesmo servidor disputando os mesmos farms, as mesmas coisas. Então aquele que vencer primeiro, né? Aquele que for mais rápido, vai vencer. E também vale lembrar que a gente não pode pedir ajuda, não pode gastar Robux. A gente pode até usar os códigos, mas, né, a gente não pode, assim, apelar muito. Então vamos lá, mano, porque eu, como eu sou um cara espelto, né, sei que a gente não vai, tipo assim, ficar tanto tempo, né? Tipo, eu sei que a gente, nessa conta aqui, provavelmente eu não vou usar pra mais nada depois. Eu já vou fazer o quê? Eu já vou começar a utilizar os códigos de dobro de XP. Porque eu sei que eles vão também tentar usar os códigos de dobro de XP. E eu já vou utilizar, porque depois eu não vou perder tempo. Eu já vou estar com o dobro de XP aqui desde o começo. Porque você está ligado, né? A gente tem que usar as nossas artimanhas pra conseguir. Inclusive, se você acabou de criar uma conta, eu recomendo que você faça isso, tá? Eu estou digitando alguns códigos aqui. Basta você pausar aí o vídeo e dar uma olhadinha, né, que você vai conseguir tranquilamente. Então, mano, vamos começar isso daqui, porque eu já estou com o dobro de XP o suficiente. E vamos lá, que eu vou pegar essa fruta primeiro do que os meus amigos. E aí, rapaziadinha, vocês estão prontos? Eu estou. Eu quero saber se vocês estão prontos pra levar um couro, que eu vou deixar vocês comendo poeira. Estou preparado para vencer, hein? Conta qual que é a sua estratégia aí pra nós, vai, Nicolas. Qual que vai ser a sua estratégia? Minha estratégia? Ah, eu não vou dizer nada. Só vou dizer que vocês vão perder. Agora, como? Aí eu deixo pra ocasião final. Ô, Jadson, quer ganhar um pirulito depois, mano? Ou, sei lá, Robux? Foco, Nicolas. Deixa eu ganhar. Olha, comprando o cara. Ué, ele tá com isso. Eu vou vencer os jeitos. Olha, eu vou vencer os jeitos na raça. Agora vou pegar o melhor produto que eu tenho. Eu sou uma pessoa difícil, mas eu aceito. Eu sou uma pessoa difícil. Foi comprado. Dois minutos. Vou dar cinco Robux pra ele. Tá pago. Não falei quanto? Ah, aí não vai. Bom, mas vamos lá. Ah, ó, quando falar valendo, vai tá valendo. E daí quem pegar a fruta primeiro já avisa, beleza? Tá, avisar no chat, no caso, né? Isso, isso, isso. Certo. Pronto, já tá valendo. Deixa eu já fazer o seguinte, já. Deixa eu já grudar aqui, já nesses meliante aqui. E já vou tentar, pelo menos, pegar a vantagem aqui. Tá, ninguém veio pra cá, então vou tentar puxar dois. Se eu conseguir puxar dois é bem mais fácil. Por enquanto é de boa, tipo, ninguém me derrota aqui, não. E eu tenho que ser esperto. O Nicolas, ele tentou farmar o... Os baús ali, mas é o pior que eu já tinha farmado uns baúzinhos. Deixa eu já farmar o soco aqui. A gente tem 100 de vida, né, mano? Já dá uma ajudada aqui. Ó, já ganhei mais uns pontinhos. E, cara, eu vou sempre tá upando meus pontinhos aqui, porque eu não quero ficar perdendo tempo, né? Já vamos lá, ganhei em level. Vou colocar tudo em soco, né? Pra gente não poder... Pra gente não ficar perdendo tempo. Eu acho que agora eu sou o mais forte, né? Pela maestria ali, acho que dá pra ver que eu sou atualmente o mais forte. Cara, eu só não vou roubar nada do Nicolas agora, porque daí depois ele vai ficar mesmo no saco do meu. Se ele vir aqui... Roubei. Ele não pegou. Ele tentou tá perdendo tempo. Vai, ó, mocazão. Ai, ai, mano. Eu vou aproveitar pra fazer o seguinte. Eu vou pegar mais um levelzinho aqui, pra já ficar preparado no esquema. E eu já vou fazer o quê? Eu já vou upar aqui mais estilo de luta, pra poder ficar mais rápido as coisas, né, mano? Porque conforme mais rápido eu vou upando, melhor ainda. Bom, eu já vou fazer outra coisa, né? Que eu não posso perder tempo. Eu tenho que ir lá pra ilha do palhaço primeiro. Será que ele vai pegar o barco? Não, ele não pegou o barco. Ele também tá farmando um pouquinho mais da missão. Eu já vou pegar o barco e vou fazer o seguinte. Cara, será que vale a pena eu pegar o barco? Ah, eu vou pegar o barco. O que eu vou fazer é o seguinte. Vou pegar aqui o barco e eu já vou lá pra ilha dos piratas, pra eu poder pegar o money que tem lá. Não vou perder tempo. Deixa eu ver pra onde que é a ilha dos piratas. É pra cá, né? Eu já vou lá pegar o money que tem lá, porque o que vai ser mais complicado é que a gente precisa do money, né? Se eu não me engano, leva os 50 que a gente precisa ter. Eu falo isso porque às vezes a gente meio que se esquece do rolê. Mas, ó, o Nicholas, ele tá indo direto... É o Jadson que tá ali. Ele já tá indo direto pra ilha dos mamacos, mano. Tá, então tá de boa. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Eu não vou lá no meio pegar o... O baú, não. Cara, eu não lembro se, tipo assim, se eu fazendo as missões dá grana suficiente. Eu acho que fica faltando um pouquinho. Então, pelo menos uma vez eu já vou aqui, depois eu vou na ilha dos mamacos. Aí acho que dá pra eu fazer um beresgui aqui e ser um pouquinho inteligente, mano. Que isso aqui talvez no futuro me ganhe tempo. Não é certeza, né? Eu sei que eu vou ter que vir pra cá. Se eu for pra ilha dos mamacos, eu posso salvar pra lá. Cara, acho que eu vou fazer isso, porque daí eu posso usar o voltar duas vezes, né? Eu ia salvar o meu voltar aqui na ilha dos piratas, mas eu não vou fazer isso, não. Eu salvo na ilha dos mamacos... Tipo, eu revivo agora, vou pra ilha inicial, aí eu vou pra ilha dos mamacos, salvo lá, aí eu venho pra cá de barco, daí quando eu terminar, eu vou pra ilha dos mamacos daí de coisa. Eu acho que é 36 mil que a gente precisa. Então... Cara, eu me viro. Tá, deixa eu já vir aqui, ó. E já vou pegar aqui, ó. Os baúzetes já, né? A gente não é bobo nem nada. Depois eu sei que alguém vai vir e vai pegar esses baús. Então é melhor tá comigo? Porque tá com outra pessoa, hein? O Bob já... Já... Já apareceu? Já? Tá, então vamos fazer o seguinte. Eita, eu pego só esse baú aqui. Tá, e daí a gente já volta. Nisso eu vou voltar pra ele iniciante. E aí aqui, ó. Posso até pegar outro baú. E com esse baú eu faço o seguinte. O Nicolas ainda tá aqui. Ele não foi embora. Eu acho que eu vou pegar mais uns levelzinhos. Porque vai ele e o Jadson pra lá agora. Então vamos lá. Vamos ver se essa minha estratégia vai ser a mais rápida, né? Ele ficou aqui farmando bastante, mano. O Nicolas, o Nicolas, ele é estudado, mano. Ele ficou o dia inteiro nisso aqui. Hum, tá. Ah, é verdade. Ele tá com o dobro de XP. Ah, é verdade. Se ele tá com o dobro de XP, ele tá mais ou menos na mesma vibe que eu. Ou seja, ele deve ter pegado o level 20 pra sair daqui. Nossa, e aqui os NPCs eles spawnam muito rápido. O problema maior daqui É a questão... É outra questão. A questão principal aqui, o que mais complica É que o money que a gente ganha é muito pouco. E se eu não me engano a gente vai precisar de 36 mil. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a saveira aqui, que ela é bem mais rápida. O Nicolas já fez isso também. Tá, eu acho que ele passou ali no meio pra poder... Eu acho que eu deveria ter pegado o saveiro pra poder ir pra lá pra pegar a gold. Acho que eu não deveria ter ido de barquinho normal não. O problema é que eu ia perder a saveira, né? Ele já jogou o saveiro pra lá. Por que que ele será que ele jogou lá pro final? Será que é pra ninguém pegar o barco dele? Se bem que tem três saveiros, né mano? Se alguém desperdiçar um vai... Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou salvar o spawn point. Eu vou deixar o meu barco meio que de lado assim, ó. Vamos lá. Já vamos setar o spawn point aqui. Já vamos pegar aqui um baú que eu tinha visto? Não. Acho que não tem baú não. Tá o jadson aqui. Cara, eu de level agora... Eu sei que eu sou o mais fraco. Eu sei que de level agora eu sou literalmente o mais fraco. Mas não tem problema. Cadê o mamaco? Beleza. Eu acho que eu vou upar um pouquinho de vida. Pra poder segurar um pouquinho isso aqui, hein? Acho que eu vou upar um pouquinho de defesa. Pelo menos uns 10 pontos. Porque, tipo assim, energia eu vou ter... E cara, se eu ficar morrendo toda hora... Eu acho que isso não vai me favorecer em nada. Beleza? Pega o baú aqui. Aqui, por enquanto, eu não preciso me preocupar em ir lá pros gorilão. Porque o Nicolas e o jadson vão tentar disputar lá. E cara, se eu estiver farmando os mamacos aqui sem ninguém, vale a pena. Vale a pena eu ficar aqui. Tá de boa. Cara, eu acho que era 36 mil que precisava pra pegar o... O baú... A fruta. Não lembro direito. Nossa, ganhei vários pontos aqui. Vou colocar isso aqui em vida. Perfeito. Vou pegar uns 200 de vida. Eu já acho que já é uma quantia legal. Tá, já spawnou aqui. Os caras estão farmando muito XP pra lá. Mas, ó, 418... Eu não tô tão atrás assim, não. Ó, acabei de pegar um pouco de maestria também. Vamos embora. Peguei mais um... Mais um pouquinho de maestria. Mano, só de ter pego esse pouquinho de vida já ajuda. Já ajuda a tankar bem. O problema é que às vezes a gente quer, tipo, só focar no dano. E isso, querendo ou não, acaba atrapalhando. Ó, eu já tô com 10k de mono. Eu acho que eu devo ser o que tem mais grana. Não é possível. Tá, deixa eu... Vou adicionar o resto aqui em coisa também. E pronto. O bom da missão dos mamacos aqui é que é rapidinho. Ó, eu não tô vendo mais ninguém vir pegar a missão aqui. O que será que tá rolando lá? Será que... Mano, o Nicolas, ele tem algum plano, velho. Não é possível. Eu acho que ele foi atrás de pegar baú. Tenho quase certeza que ele foi atrás de pegar baú. Não, ó, tem alguém derrotando o gorilão... O gorilão lá. Já? Ok, né? Level 30 eu já consegui pra ilha dos piratas lá. Mas eu não acho que eu vou level 30. Eu acho que eu vou, tipo, lá pelo level 35, alguma coisa. Mas, ó, agora eu já sou o level mais alto. Sempre bom passar aqui pra ver se tem o baúzinho que eu falei. E eu já acho que eu já vou fazer o seguinte, já. Você não vai roubar meu mamaco, não, né? E eu já acho que eu vou fazer o seguinte, que poucas pessoas fazem isso. Eu vou abrir já a porta ali do meio. Eu acho que eu vou fazer isso. E enquanto isso eu vou fazendo missão. Porque eu sei que nessa porta do meio aqui, tem um baúzão de dima. Acho que eu vou fazer isso. Tá, coloquei no estilo de luta, não tem problema. Ó, o primeiro botão, ele fica aqui, ó. Pronto. Beleza, já derrotando aqui. Tá, o outro botão, ele fica... É nessa árvore aqui? É nessa árvore aqui, ó. E tem o baú aqui já. Beleza. Pegamos mais um botão. E daí os outros botões ficam lá na outra ilha. Aí acho que eu vou aproveitar e faço a missão do gorila pra lá. Ó, o Nicolas pegou mais maestria agora. Eu sei que o fruta primário é o Nicolas. O Manu Jadson, o Manu Jadson. O Nicolas não ia colocar o nome de Manu Jadson, porque não é o Jadson. Eu acho que ele não ia cometer uma gafe dessa. Ó, eu já acho que eu já aguento derrotar esses dois mamacos junto. Vamos. Chama aí, papai. Vem. Tá, vai faltar só esse. Beleza. Tá, perfeito. Aí agora a gente vem aqui, pega a missão dos gorila. Tá. Vamos pegar aqui. A gente passa por aqui, ó. Pega ali o botão. Beleza. E agora os caras estão aqui. Vamos lá. Cara, poderia dar um XPzinho, né? Fazer essa missão. Tá, eu já tô aqui agora. E é level 30 pra mim ir pra próxima ilha. O Nicolas, ele tá com bem mais maestria do que eu. Mas essa maestria, ela pode ser da missão do gorilão ali. Tá, outro botão fica aqui. Pronto. Já liberei tudo que tinha pra liberar. Ah, o Jadson respeitou. Não vai roubar o meu não, né, ô cabra da peste? Tá. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Porque senão eu vou falecer. Aí, beleza. Mais dois pra mim derrotar. O Nicolas já não tá mais aqui, não. Vamos lá. Cara, não sei se vale a pena tentar derrotar o gorilão. Tá, beleza. Agora, eu já poderia ir lá pra próxima ilha. Eu acho que eu vou tentar fazer isso, hein. Coloquei um pouco mais de vida. E agora eu posso vir aqui no meio e pegar o baú que eu falei pra vocês, ó. Aqui, ó. Beleza. E daí, perfeito. Acho que eu vou fazer só mais uma missão dos mamacos aqui mesmo. Porque a missão dos mamacos é rápido. E daí eu já vou pra lá. Perfeito. Toma. Nossa, eu tô com trezentos e pouco. Tem alguém tentando derrotar o gorilão e o boss lá. Tá. Eu vou tentar derrotar o último gorilão lá da ponta. O último mamacos lá da ponta. Que daí eu já pego e já vou nele embrasado já pra lá. Que daí eu não preciso voltar mais pra cá, não. Não sei se eu passo no meio pra tentar pegar mais algum baú. Porque depois a única coisa que pode ficar faltando é o money, né. Se eu me preocupar só com o level, depois, né, já tá ligado. Ou se eu tivesse um TPzinho, mano. Ai. Ou mais energia. Ou se eu tivesse nascido um ink, né, mano. Ó, o barco que tava aqui já se foi. Ou seja, o barco do Nikola já não tá mais aqui. Então já vamos embora. Cara, eu vou tentar passar aqui pra poder pegar o baú ali do meio. Vamos lá. Só espero que esse baú esteja ali, né. Aí, se não, eu tô marcando toca. Tá, tá aqui. Pelo menos isso. Beleza, peguei. Tem mais um baú de ferro aqui. Ai. Nossa senhora. Que falta faz uma estamina. Nossa, eu sou o mais fraco agora. De, pelo menos de, pelo menos de, de balte ali, eu sou o mais fraco. Tá, só espero que, que dê o tempo suficiente. Vamos simbora. O Double XP ainda tá cantando. Eu acho que de Money agora, eu não preciso mais me preocupar. Acho que de Money, eu tô, tô vencendo o rolê, tá ligado? Ah, tem alguém chegando ali agora, é. Agora vai virar, agora vai virar treta, mano. Porque vai ser todo mundo ali querendo todos os mesmos NPC. E aí começa a brincar. Nossa, mano. Espero, espero que eu consiga, né, mano. Espero que eu consiga. Está todo mundo aqui agora. Eu tenho a vantagem de ter o, o negócio setado lá. Vamos pegar a missão aqui. E eu vou tentar roubar de alguém. Mateu os dois. Mateu os dois. Matei os dois. Eu já vou ficar aqui, ó. Ah, não consegui pegar, não. Ah, o Nicolas já respeitou, já. Tá. Hum, não deu pra pegar, não. Ih, o Nicolas morreu. É a hora que eu me aproveito. Ah, peguei. Mano, eu falei que aqui ia virar briga. Ai, não deu pra eu pegar, não, velho. Porcaria. É, só por fato de eles estarem aqui, eu já sei que eles estão bem mais fortes do que eu. Pelo menos, questão de level. Agora, tem que ver se é a questão da fruta, né? Se eles têm um money pra poder comprar. O problema é eu agora com pouca vida. Tá, vem pra cá. Vamos lá. Ai, morri, mano. Eu queria morrer. Vamos lá. Colocar mais aqui. Tá. Ninguém veio pra cá, então beleza. Perfeito. Nossa. Ganhei coisa pra caramba, velho. Continuar aqui. Ah, ele já pegou aqui. Esse cara é filha da mãe, mano. Ele roubou meio os dois, mano. Nossa, eu não consegui pegar nenhum, mano. Que azar, cara. Pô, isso daí que é questão de azar, mano. Agora, nessa troca, eu me quebrei muito. Vai, beleza. Troca pra cá. Faz a dancinha. Nossa, ganhou uma sucata de metal. Pera, a impressão minha já tem gente lá nos brutos. Você já tem gente lá nos brutos, mano? Se tem gente lá nos brutos, tá level 40? Me... É, eu acho que nessa daqui se pá, mano. Eu dancei. Se pá, eu dancei. Tá, aqui não é o Nicholas. É o Jadson. Então, se o Nicholas tá pra lá, ele tá bem mais forte, mano. Deixa eu só ver se o baú tá aqui. Ainda não. É, se pá, eu vacilei no rolê. Nossa, ele tá com mil de bounty a mais. Mas se bem que ele embatou o boss lá, né? Então, tipo, não tem muito... Já roubou aqui, já... Já roubou aqui. Ai, eu vacilei, mano. Ah, como que não pegou? Meu dano não contou, cara. Nossa, o Jadson me comprou uma espada, velho. Nossa, ali é corajoso, hein? Por que ele comprou uma espada? Tá, level 38. Tá, eu vou upar um pouco de vida, mano. Deixa eu ver. Brutamontes. Se ele tá no Brutamontes, é 40, velho. Se ele fez uma missão lá, ele deve estar nos 43, mais ou menos. Será que ele já pegou o level suficiente? Caramba. Mas se for assim... Nicolino tá... Consegui pegar o 2 ali, mano. Mac. Opa, essa troca aqui valeu pra mim, hein? Recuperei. Se o que eu perdi, perdi, agora eu recuperei. Vamos lá. Vamos lá. Gira, gira, gira. Ai, eu vacilei. Não podia ter morrido. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar o quê? Vou colocar na vida. Não é só de dano vive o homem. Beleza. Já vamos usando as habilidades, usando dos dash, pra tentar minimizar a maior quantidade de dano que eu tomo. Roubei. Boa. Eu não posso ficar perdendo farm pro Jadson, não, mano. Beleza. O Nicolás tá lá nos Brutamontes, cara. O problema dos Brutamontes é que, tipo assim, mano, eles são bem mais fortes, cara. Eu não sei se eu teria essa coragem que o Nicolás tem de ficar lá nos Brutamontes. Deixa eu fazer o seguinte. Vou adicionar em dano agora. Vamos lá. Roubei esse de alguém, Mac. Finge que não viu nada. Beleza. Deixa eu já colocar aqui mais status. Vou colocar em vida. 340 de vida. Tipo, é pouco ainda, mano. É pouco. Pra poder ficar aguentando, pelo menos eu aguento um pouquinho mais de hit desses caras aqui. Tipo assim, ó. Posso tentar ser mais loucão, assim, ó. Mais irresponsável. Mas eu tenho que ficar usando as habilidades. Tipo, eu não posso ficar chongando. Eu acho que ficar tancando de dois também é meio mil tretas, né, mano. Falta sete levels. Se eu opar pelo menos uns três levels agora, tá, Mac. Ó, o Nicolás, ele tava bem mais na frente, mano. Ele tá tendo bastante dificuldade pra derrotar aqueles Brutamontes lá. Tá, só não posso morrer pra esse aqui. Boa. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Nossa, doutrinei os caras aqui, hein, mano. Nossa, eu fui muito ligeiro agora. Tipo, muito João Bom de Briga, tá? Tem mais cinco levels apenas pra eu pegar. A quantidade de money já tá batendo. Não sei se o Nicolás pegou, né, mano. A fruta. Ninguém falou nada no chat ainda. O money meu já até passou. Agora eu já consigo, já doutrinar os caras aqui, ó. Eu já consigo farmar de dois em dois. Ah, Jadson, você quer pegar meus farms? É? É? Bate, bate. Ah, achou que ia pegar meus farms, né? Eu vou deixar ele aqui, mano. Pra não ficar mais brigando por farm, não. Alguém mandou mensagem? Comprei a fruta. Mentira, mano. Mentira que ele já comprou fruta. Eu não vou lá nem a pau, mano. Eu vou comprar a mim e falar que eu comprei primeiro. Mano do céu. Eu sabia, mano. Ele tinha alguma tática secreta. Vou falar pra ele. Não tô vendo? Não tô vendo? Vou falar que eu não tô vendo. Eu vou continuar aqui. Vou comprar a mim. Vou falar que eu comprei primeiro. Mas essa é a minha tática. Eu vou falar que eu comprei primeiro, só que eu esqueci de falar no chat. Mano, mas que bicho salafrário, cara. Mano, pior que eu acho que eu demorei muito, mano. Marquei muita touca. Tipo, eu achei que eu não ia ter money o suficiente. E eu acho que, tipo, mano. Deixa eu ver. Três, vinte e dois mil. Contra. Nossa. Ai. É por isso, mano. Vale muito mais a pena fazer a missão dos Brutamonti. Nossa. Se eu tivesse feito a missão dos Brutamonti no começo. Ai, mano. Nossa. É. Eu acho que foi esse meu vacilo. Nossa, mano. É vinte e dois mil de XP. Não. É muita coisa. Nossa. Vale muito mais a pena fazer a missão dos Brutamonti do que ficar fazendo aquela lá. Eu achei que, tipo, valeria muito mais a pena. Por mais que os Brutamonti tenham essa habilidade aqui e sejam mais perigoso, vale mais a pena ficar aqui nos Brutamonti. Nossa. Nossa, acho que foi nessa que ele ganhou de ficar aqui nos Brutamonti, mano. Porque o Nicolas, ele veio pra cá nos Brutamonti. Ó. O P1 level aqui só derrotando eles. Nossa, mano. Aí eu vacilei. Ele não respondeu. Eu vou continuar aqui. Vou comprar minha fruta, mano. Ó. Mas mesmo assim, mano. Se ele comprou aquela hora que ele falou, tipo assim, ó. Ele pegou, tipo, com uns três minutos de vantagem sobre mim, cara. Uns três, quatro minutos. Bom. Vou continuar aqui pra poder, né. Pelo menos, é... Ficar em segundo, né. Não vou perder pro Jackson. Ai, mas, mano, é... Fui doutrinado. Aí! 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 Mil de quei pro Nicolazinho e a gente que chora, né. Deixa eu só derrotar esses daqui aqui agora. Perfeito. Deixa eu chamar esses daqui agora. Vem cá, ô, seus cabra da peste. É, agora tá faltando... Tá faltando energia. É, o Nicolazinho, ele deve ter mais ou menos feito a mesma coisa que eu tô fazendo aqui agora. É, ele veio estudado pro rolê. Pronto. Aí eu já peguei level 22. Aí a minha ideia agora era voltar aqui. Que daí eu conseguiria comprar, né. A fruta. Então, deixa eu comprar aqui. Ele deve tá por aqui, ó. Tá, rapaz. Deixa eu vir pra cá. Nossa, eu peguei muito dinheiro a mais. Tipo, eu tô com 46. Eu acho que não precisava ter feito o que eu fiz ali. Bom, deixa eu comprar a minha fruta aqui. Vamos ver o que vai vir. Só espero que venha uma fruta boa. E... Falcon. Que horror! É, então tá decidido o ranking. Eu em primeiro, o Nicolazinho em segundo e o Jadson em terceiro. Desde quando? Calma aí, o Jadson tá em terceiro não. O Jadson tá em décimo quinto. Cara, ele nem tem tudo isso, né. Mas infelizmente... Não, eu não vi você... Ó, eu mostrei a fruta primeiro aqui entre todos. Então eu ganhei. Não, mas quem escreveu no chat primeiro? Quem escreveu no chat primeiro? Não, era quem mostrasse a fruta primeiro. Eu teria que voltar lá no Aida dos Perdedores só pra mostrar aí a fruta. Você viu o Nicolazinho pegando meio... Olha a fruta. Caraca. O Jadson ganhou. É, se for pela sorte, o Jadson ganhou. O Jadson demorou o dobro do que eu demorei. Ah, cara, eu tentei fazer uma estratégia, mas eu acho que não deu muito certo. Mano, ele comprou a espada. Ai, não, brincadeira, mano. Eu sei que eu humilhei o Nicolaz. Mentira. Eu errei por uma coisa. Era pra eu ter ganhado. Era pra eu ter ganhado. Ah, vai falar que... O quê? Qual foi essa estratégia pra você ter perdido? Qual a desculpa de hoje? Não, é que eu achei que ia faltar money, entendeu? Aí, eu saí da primeira ilha e já fui lá pegar os baús, entendeu? Aí eu tô com 13 de money aqui, que não serve pra nada. 13 mil? 13 mil, aham. Eu não tô nem com money agora. Tô com só 72. Esse daí foi o último erro que eu também cometi, sem querer. É, então, aí eu fui farmar money, porque se eu não tivesse ido farmar o money que eu farmei, eu teria te derrotado. Mas tem algumas coisinhas que eu não vou revelar, que eu andei estudando um pouquinho, que da próxima vez eu vou humilhar o 62. Pode vir com a revanche que eu vou tá quente. Olha, eu acho que eu ainda vou... Eita, eu acho que eu ainda venho com a estratégia da espada. Ah, só que eu juro que agora vai dar certo. Não, já se esquece. Até a próxima, dá. Esquece, a tua estratégia da espada não tá, não.